Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha muito pedida por vocês. Hoje nós vamos fazer a cobertura de açúcar em duas versões. Nós vamos fazer uma cobertura de açúcar usando leite e outra cobertura de açúcar usando o limão. Eu achei legal dar essas duas opções para vocês verem qual a melhor e qual mais agrada a vocês, para vocês estarem fazendo e cobrir os seus bolos nessa época de Natal. Então, para essa receita da cobertura de açúcar com leite, nós vamos usar uma xícara de chá de açúcar de confeiteiro, tá bom? E meia xícara de chá de leite integral, podendo usar tudo ou não. Para cobertura de açúcar com limão, nós vamos usar uma xícara de chá de açúcar de confeiteiro, um limão espremido, suco de um limão espremido e 100 ml de água. É uma receita fácil, prática de fazer e vocês podem estar dobrando a receita quantas vezes vocês quiserem. Então, eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer e já já eu volto. Então, aqui vamos começar primeiro com a cobertura de açúcar com limão. Esse glaçúcar que eu estou usando é o glaçúcar, tá bom? Ele é açúcar de confeiteiro, ele não tem adição de amido. É esse pacotinho aqui, ó. Essa marca é a única que não tem adição de amido, tá bom? Ela é a melhor para fazer esse tipo de cobertura. Então, aqui nós vamos fazer primeiro a cobertura que vai limão. Então, nós vamos colocar aqui o limão e a gente vai mexer isso aqui. Eu não vou cortar o vídeo, eu vou deixar o vídeo inteiro para vocês, para vocês verem certinho o ponto disso aqui. Porque aqui, na hora de colocar água, você vai decidir se você quer mais sólido ou mais líquido, tá bom? Então, aqui, ó, você mexeu bem com o açúcar, com o limão. Agora, você vem colocando a água. Vou começar colocando uma colher de sopa, ó. Para quem está entrando agora no canal e não é inscrito, se inscreve e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. Hoje, nós estamos fazendo duas coberturas de glaçúcar ou açúcar de confeiteiro para vocês estarem colocando nos seus bolos aí e fica incrível. Vocês me pediram demais no direct e também lá no fanpage. E aqui no canal, vocês deixaram muitos pedidos para eu estar ensinando vocês fazerem essa cobertura de açúcar para você estar colocando em cima dos seus bolos, dos seus cupcakes. Fica incrível agora que está chegando o Natal. Aqui nós vamos colocar mais uma colher de sopa. É muito importante que você vá colocando aos poucos para você ver a textura que você vai querer, tá bom? Se você coloca toda a água de uma vez, vai ficar muito molinho e na hora que você jogar em cima do seu bolo, do seu cupcake, da sua torta, não vai ficar bacana. Ó, esse é o momento que você vai escolher o quanto você quer isso aqui firme ou líquido, tá bom? Se você quiser que ele fique bem firminho em cima do seu bolo, esse ponto aqui tá bacana, ó. Ah, Ninha, eu quero um efeito que fique escorrendo nas laterais. Então, você vai colocar mais uma colher de sopa de água. Olha só. E vai mexendo isso aqui. Essa primeira que nós estamos fazendo é a cobertura de açúcar com limão. Olha só. Esse ponto é o ponto de ficar escorrendo nas laterais do bolo. Então, essa cobertura tá pronta, tá vendo? Como fica bem líquida, essa aqui não vai ao micro-ondas, porque ela foi limão. Então, esse ponto é o ponto que a gente gosta de colocar pra ficar escorrendo. Então, essa daqui está pronta. Tá vendo? Não usamos quase nada, praticamente, da água. Usamos só todo o suco de limão. Aqui, eu tenho açúcar ou açúcar de confeiteiro, uma xícara e tenho meia xícara de leite. Aqui, também, é a mesma situação. Você vai colocando leite aos poucos. Vamos começar colocando três colheres de sopa, ó. E vamos mexer isso aqui muito bem. Você não pode colocar o seu leite todo de uma vez, porque senão você não vai conseguir o ponto que você quer nessa cobertura de açúcar aqui. Então, a gente vai colocar, ó, mais duas. E vamos mexer. Lembrando que eu estou fazendo as duas opções, com leite e com limão, pra você escolher a que melhor te agrade, pra você tá colocando em cima dos seus bolos e cupcakes e tortas, tá bom? Essa decoração de açúcar, ela é muito usada agora, na época de Natal. Você pode estar usando em cima de panetones também. Fica maravilhoso. Eu já tenho no canal a receita de dois panetones trufados. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. Se você quiser, está fazendo e colocando essa cobertura. Fica incrível. Aqui, nós vamos colocar mais duas colheres de sopa. E vamos mexer isso aqui. Essa aqui, você não pode deixar muito molinha, tá bom? Mexe bem. Eu nem tô cortando o vídeo, eu tô deixando o vídeo na íntegra, pra vocês verem certinho como que faz e não perder o ponto dessa cobertura. Ó, aqui já deu ponto. Essa aqui de leite tem que ficar nessa consistência, tá vendo? Porque ela ainda vai no micro-ondas por 30 segundos. Olha só. Então, aqui, olha o tanto de leite que sobrou. Você pode estar dobrando essa receita quantas vezes você quiser, e ir colocando como nós fizemos aqui o leite, até dar esse ponto aqui, ó. Agora, a gente vai levar isso aqui ao micro-ondas por 30 segundos e já já eu volto. Olha só. Levei ao micro-ondas por 30 segundos. Ela ficou bem lisinha e brilhante. Essa aqui é a com leite. Aqui, eu tenho três cupcakes que a gente vai estar colocando essas coberturas em cima. E você vai ver qual você gosta mais. O sabor das duas é incrível. Esse aqui fica um sabor suave, tá? Esse aqui, com limão, ele já fica um sabor mais cítrico. Então, vocês escolham aí qual agrada mais a vocês. Então, aqui, nós vamos começar primeiro, cobrindo com esse aqui que nós fizemos de leite. Olha só. A de leite, ela fica mais espessa, ela fica mais firme, tá bom? A de limão, ela é mais fininha, mas o sabor é mais cítrico. Então, vocês vejam qual vocês vão gostar mais. Aqui, agora, eu vou virar o prato e vou colocar um sabor de limão. Lembrando que o que vai determinar a textura dessa cobertura de açúcar é a quantidade de água que você vai colocar na de limão e a quantidade de leite que você vai colocar na de leite, tá bom? Se você colocar mais leite, vai ficar molinho. Se você colocar menos leite, vai ficar mais durinho. Vocês determinam aí a quantidade, tá bom? E vocês também podem estar dobrando a receita quantas vezes vocês quiserem. Ni, eu posso guardar essa cobertura na geladeira? Olha, eu não aconselho a estar guardando, tá bom? O ideal é que vocês façam e já utilizem na mesma hora que vocês forem usar, tá bom? Olha só, a diferença das duas. Essa é de limão, ela fica mais fininha e brilhante. Essa é a de leite, ela fica mais espessa e mais sequinha, tá vendo? Deu pra vocês verem a diferença das duas? Essa aqui fica mais cítrica e mais fininha e brilhante. Essa aqui fica suave, com sabor de leite, com esse açúcar, fica um sabor bem gostoso. E ela fica mais opaca e mais sequinha, tá vendo? Essas foram as duas caldas que eu quis fazer pra vocês, ou coberturas de açúcar, que vocês me pediram demais. Então, eu vou terminar de cobrir aqui e já já eu volto pra gente finalizar esse vídeo. Olha só, as nossas coberturas de açúcar finalizadas. Olha essa cobertura que foi feita com leite, como ela fica bem clarinha, tá vendo? Ela fica clarinha, ó. E bem firme, ao ponto de você cortar e ela ficar bem certinha assim. Olha que maravilhosa que ela fica. E essa aqui, que é de limão, ela fica mais brilhante, porém, ela fica bem mais lisinha, tá vendo? Mais líquida. E ela não fica tão firme, ó. Ela passa, o tempo que passar, ela continua assim, molinha. Então, vocês escolham aí qual a mais bonita, qual a que vocês mais gostaram, pra vocês estarem cobrindo seus bolos, suas tortas, seus panetones e os seus cupcakes. Olha isso. Maravilhoso, não é? Mais pra frente, eu vou estar ensinando vocês a fazerem esse cupcake recheado também, que é maravilhoso pra venda e tem um sabor incrível. Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau. 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 E aí